Música Cobrindo a demanda dos 32 municípios que fazem parte da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, o Hemocentro de Santa Maria, localizado na rua Alameda Santiago do Chile, próximo ao Fórum, recebe doações de sangue e de medula óssea. As doações recebidas pelo Hemocentro também abastecem os estoques do Hospital Universitário de Santa Maria. O Hemocentro recebe, durante o ano, 42 doações diárias, atendendo as demandas do município e da região. Porém, durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, as doações não são tão frequentes, devido ao período de férias dos santamarienses. O tipo sanguíneo mais requisitado pelo Hemocentro é o O negativo, considerado doador universal. Esse período, geralmente, as doações diminuem, né? Nossa média diária de doações diminui e a gente está conseguindo atender, mas está correndo atrás, né? O estoque diminuiu 30%. A gente tem trabalhado, durante o ano, com uma média de 42 doações por dia. Essa média tem atendido, tá? Mas ainda não é a ideal, né? Essa média tem atendido, mas a gente tem corrido atrás. Os possíveis doadores são homens e mulheres entre 18 e 69 anos, desde que tenham feito a primeira doação antes dos 60 anos. Os doadores passam por algumas etapas para realizar a doação, criando um cadastro no banco de dados do Hemocentro e depois pela triagem clínica e hematológica, para constatar se o indivíduo está apto ou não para a doação. O intervalo das doações devem ser respeitados, para homens, a cada dois meses, e para mulheres, quatro meses, devido às características do corpo feminino. No pré-doa-sangue, às vezes o pessoal consulta na internet, quando vem doar a primeira vez, né? Informações, e às vezes as informações estão um pouco desencontradas ou não estão absolutamente corretas. Então, o que é importante, assim, né? Não estar em jejum, tá? Ter dormido uma boa noite de sono, pelo menos quatro horas de sono ininterrupto. Se a pessoa fuma, tem que esperar duas horas para poder doar, sem fumar. Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Algumas dúvidas, às vezes os doadores ligam para cá, eles passam o telefone para mim. Esclareço as dúvidas para a pessoa também não perder a viagem, vir até aqui, chegar, ah, se eu tivesse perguntado antes, né? A gente também está à disposição. E no pós, aquelas recomendações, né? Não fazer esforço físico. Existem algumas restrições e orientações para doação de sangue. Mulheres grávidas não podem doar. Quem possui tatuagem deve aguardar seis meses após a realização. É preciso aguardar 15 dias após o fim de um quadro viral e não é necessário estar em jejum. A atitude de doar sangue pode salvar diversas vidas. É preciso conscientizar a sociedade de Santa Maria da importância deste ato, para que tenham a iniciativa de exercitar a empatia e estender o braço ao próximo. Essa é a segunda vez aqui em Santa Maria e a primeira vez que eu doei foi ano passado, foi bem tranquilo. Eu acho que a doação de sangue é o mínimo que um ser humano pode fazer pelo outro, né? E eu, por trabalhar na área de hematologia, eu sei da importância que tem, tanto da doação de sangue quanto do cadastro para a doação de medula óssea. Então, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer e um dia a gente pode precisar também, né? O horário de funcionamento do Hemocentro é de segunda a sexta, das 8h às 14h, e aos terceiros sábados do mês, das 8h ao meio-dia. Música